Olá pessoal, hoje quero explicar para vocês uma forma simples de utilizar o contador de células. Bom, todos sabem, todos conhecem o contador de células da parte laboratorial, mas vejam só, nele, no original, em alguns modelos, eles vêm com a definição de qual local você deve apertar para contar a sua célula. Resnófono, segmentado, bastão, conóxido, linfócito, linfócito atípico e por aí vai. Porém, você não precisa ficar preso a essa sequência. Para agilizar, para você chegar em qualquer laboratório e não perder tempo querendo saber onde fica, qual célula, faça o seguinte, você que está começando nessa área, você associa cada dedo de sua mão com um tipo de célula. Por exemplo, eu associo esse meu dedo indicador como linfócito e o nosso na contagem. Então não importa qual dessas teclas estou dizendo quem é o quê, não importa isso que eu saiba. Toda vez que eu apertar esse botão, eu estou apertando no linfócito, mesmo que lá esteja dizendo que é um bastão, certo? E toda vez que eu apertar nesse outro, não importa se ele diz que é um metamionócito. Eu estou ciente que eu estou contando monócitos. Então, por aí vai. A sequência que eu utilizo e que eu recomendo para vocês é essa, por ser mais fácil. As células mais raras de aparecer em casos extremos são metamionócito, mielócito e os blastos. Então essas vocês podem deixar com as três últimas teclas do contador para não perder a sequência. E outra dica, evitem tirar os dedos de cima do botão de contagem. É como se fosse a tecla do computador. Deixe sempre em cima da posição. Conteio linfócito, segmentado, bastão e eusinófilo, monócito. Ok, precisei contar um blasto? Vou para o blasto e volto para a mesma sequência. Por que isso? Você vai acostumar a associar sempre esses seus dedos com aquele botão específico. Você evita perder tempo vindo para o contador e colocando o dedo novamente ou tentando memorizar com a sequência. Certo? No caso também, em alguns modelos temos um eletroblasto. Um barulho eletroblasto que não entra nessa contagem dos 100. Quando você finalizar essa contagem, você vai contar, você vai ver depois, fora dessa contagem dos 100, o eletroblasto. Bonitinho ali. Ok? Caso extremos como o basófilo, que aparece pouco também, você pode memorizar ou apenas anotar no papelzinho ao lado. E depois colocar na sua contagem diferencial. Beleza? Claro que, se for necessário, você repete uma segunda vez, uma terceira vez. Caso você se perda durante a contagem, resete e comece de novo. Certo? Tudo com muita paciência, muita calma. O começo vai ser um pouco demorado mesmo. Mas depois que você aprender a sequência e associar cada dedinho no seu botão certo, não tem problema. Você vai conseguir fazer uma contagem rápida, tranquila e com a segurança de que a contagem está realmente de acordo com o que você viu na lâmina. Ok? Obrigado e até a próxima.